O Hóspede de Drácula Quando iniciamos nosso passeio, o sol resplandecia em Munique, e o ar estava pleno do entusiasmo do começo do verão. No momento exato da partida, o Sr. Delbruck, o gerente do Hotel Catriceason, onde eu estava hospedado, sem chapéu, aproximou-se da carruagem, e depois de me desejar um bom passeio, dirigiu-se ao cocheiro, ainda apoiando a mão na maçaneta da porta da carruagem. Lembre-se de voltar antes do ano tecer. O céu está claro, mas nota-se uma instabilidade no vento norte que revela que a qualquer momento pode haver uma tempestade. Mas tenho certeza de que não vai se atrasar. Então sorriu e acrescentou. Pois você sabe, hoje é aquela noite. Johan respondeu com um enfático Ja, mein Herr. E tocando com a mão o chapéu, deu a partida rapidamente. Assim que nos afastamos da cidade, perguntei-lhe depois de lhe sinalizar que parasse. Diga-me, Johan. Que noite é essa de hoje? Ele fez o sinal da cruz ao mesmo tempo em que respondeu laconicamente. The bug is not. Em seguida, puxou o relógio, um instrumento alemão de prata, grande e antiquado, do tamanho de um nabo, e olhou-o com as sobrancelhas franzidas e uma impaciente sacudida de ômbros. Percebi que era seu jeito de protestar respeitosamente contra o atraso desnecessário. E de novo recostei-me no assento, fazendo um simples gesto para que prosseguisse. Partiu depressa, como se quisesse compensar o tempo perdido. De quando em quando, os cavalos pareciam erguer as cabeças e farejar o ar, suspeitosamente. Nessas ocasiões, eu olhava ao redor, alarmado. O caminho era deserto, pois estávamos atravessando um tipo de planalto exposto ao vento. À medida que avançávamos, vi uma estrada que talvez fosse pouco usada e que parecia mergulhar num vale pequeno e sinuoso. Era tão convidativa que, mesmo correndo o risco de irritar Johan, pedi que parasse, e quando ele deteve a carruagem, disse-lhe que gostaria de percorrer aquela estrada. Ele deu todo o tipo de desculpas e se benzeu com frequência enquanto falava. De certo modo, essa atitude aguçou minha curiosidade. Portanto, fiz-lhe várias perguntas. Respondeu com evasivas e olhou para o relógio repetidamente, em sinal de protesto. Afinal, eu disse, — Bem, Johan, eu quero seguir por este caminho. Não posso exigir que me acompanhe. Venha se quiser. Mas diga-me por que você não quer ir. É tudo o que lhe peço. Como resposta, pareceu-se jogar para fora da cabine. Tal foi a rapidez com que chegou ao solo. Em seguida, estendeu as mãos em sinal de apelo, implorando-me que não fosse. Havia suficiente inglês misturado ao alemão para que eu percebesse o sentido de suas palavras. Parecia que ele estava sempre a ponto de me fazer alguma revelação, cuja ideia em si, evidentemente, o assustava. Mas a cada vez, ele se detinha e dizia enquanto se benzia. Valpurgisnat. Tentei argumentar, mas era difícil discutir com um homem cujo idioma eu não dominava. De certo, era ele que levava vantagem, pois, embora no início falasse um tipo de inglês rude e falho, sempre se agitava e passava a língua materna. E todas as vezes que isso acontecia, olhava para o relógio. Nesse momento, os cavalos ficaram impacientes e farejaram um ar. Diante disso, empalideceu. E olhando ao redor, assustado, de repente, deu um salto à frente, segurou os animais pelas rédeas e levou-o cerca de seis metros adiante. Segui-o e lhe perguntei por que fizera aquilo. Como resposta, benzeu-se, indicou o local de onde saímos, puxou a carruagem na direção de outra estrada, apontando uma cruz e disse primeiro alemão, depois em inglês. É enterrado. Ele se matou. Lembrei-me do antigo costume de enterrar suicidas nas encruzilhadas. Ah, entendo. Um suicida. Que interessante. Mas nem de longe podia imaginar porque os cavalos estavam assustados. Enquanto conversávamos, ouvimos um tipo de som que era um misto de uivo e latido. Vinha de longe. Mas os cavalos ficaram muito inquietos e Johan demorou a acalmá-los. Estava pálido e disse Pode ser um lobo, mas não há lobos por aqui agora. Não? Disse eu duvidando. Faz tempo que os lobos se aproximaram da cidade, não faz? Muito, muito tempo. Respondeu. Na primavera e no verão. Mas com a neve, não faz muito tempo que lobos estão aqui. Enquanto ele afagava os cavalos, tentando acalmá-los, nuvens escuras acumularam-se rapidamente no céu. O sol se escondeu e uma rajada de vento frio passou por nós. No entanto, foi só uma rajada, mais um aviso do que um fato, pois o sol brilhou outra vez. Por baixo da mão estendida ao longo da testa, Johan olhou para o horizonte e disse A tempestade de neve não demora muito a chegar. Então olhou mais uma vez para o relógio e segurando as rédeas com firmeza, pois os cavalos ainda batiam com as patas no chão e sacudiam as cabeças, subiu direto à cabine como se fosse hora de continuar o passeio. Senti-me um tanto obstinado e não entrei de imediato na carruagem. Fale-me desse lugar, disse eu. Onde vai dar essa estrada? E apontei para baixo. De novo, ele se benzeu e murmurou uma prece antes de responder. É maldito. O que é maldito? Perguntei. O vilarejo. Então, há um vilarejo? Não, não. Ninguém vive lá. Centenas de anos. Minha curiosidade foi despertada. Mas você disse que havia um vilarejo? Havia. E onde está agora? Em seguida, ele se pôs a contar uma longa história em alemão e inglês, tão misturados que não entendi bem o que dizia. Mas por alto, deduzi que, há muito tempo, centenas de anos atrás, pessoas morreram por lá e foram sepultadas. Então, ouviram-se ruídos por baixo da terra. Os túmulos foram abertos, homens e mulheres encontrados com a pele rosada, cheia de vida, e as bocas vermelhas de sangue. E então, na pressa de salvar as próprias vidas, sim, em suas almas, e nesse ponto, ele fez o sinal da cruz, os que ficaram fugiram para outros lugares, onde os vivos viviam e os mortos eram mortos e não... não outra coisa. Era evidente que tinha medo de dizer as últimas palavras. Ao prosseguir a narrativa, ficou mais e mais agitado. Parecia que sua imaginação o dominara e ele encerrou o assunto num perfeito acesso de pânico. Pálido, soando, tremendo e olhando ao redor, como se esperasse que alguma entidade terrível fosse se manifestar ali, sob a luz do sol e no campo aberto. Desesperado, gritou finalmente. Valpour Kisnat! E apontou a carruagem para que eu entrasse. Diante disso, todo o meu sangue inglês aflorou e, dando um passo atrás, falei... Você está com medo, Johan. Você está com medo. Pode voltar. Voltarei sozinho. A caminhada vai me fazer bem. A porta da carruagem estava aberta. Peguei do assento meu bastão de carvalho para caminhadas, que sempre levo comigo nas excursões de férias, e fechei a porta, indicando Monique, e disse... Volte, Johan. Valpour Kisnat! Não tem nada a ver com ingleses. Os cavalos agora estavam mais riquietos do que nunca, e Johan tentava controlá-los enquanto me implorava que não cometesse tal imprudência. Tive pena do pobre sujeito, que demonstrava sinceridade. Mas, ao mesmo tempo, não pude deixar de rir. Não conseguia mais falar em inglês. De tanta ansiedade, esquecera-se de que a única maneira de se fazer entender seria falando a minha língua. Então, tagarelou em alemão. A situação começou a ficar um pouco entediante. Depois de lhe ordenar... Volte! Virei-me para descer pela encruzilhada, no sentido do vale. Com um gesto aflito, Johan guiou os cavalos na direção de Monique. Apoiei-me no bastão e observei-o. Por certo tempo, seguiu devagar pela estrada. Em seguida, surgiu do topo de um morro um homem alto e magro. Eu não conseguia ver muito bem daquela distância. Quando o homem se aproximou dos cavalos, estes começaram a saltar e dar coices, em seguida, a relinchar, aterrorizados. Johan não conseguia controlá-los. Fugiram em disparada pela estrada, como se enlouquecidos. Observei-os até desaparecerem, então procurei pelo estranho, mas percebi que ele também se fora. Despreocupado, tomei a estrada lateral rumo ao profundo vale. Local não recomendado por Johan. Não havia o menor motivo, a meu ver, para a sua objeção. E admito que caminhei por umas duas horas sem pensar em tempo ou distância, e certamente, sem ver qualquer pessoa ou moradia. Quanto ao lugar, era a própria desolação. Mas não me dei conta desse detalhe até que, ao fazer uma curva, cheguei à orla de uma floresta. Então percebi que, inconscientemente, tinha me impressionado com o abandono daquela região por onde passaram. Sentei-me para descansar e comecei a olhar ao redor. Surpreendi-me ao perceber que o tempo estava bem mais frio do que quando iniciei a caminhada, um tipo de som semelhante a um sussurro, às vezes seguido de um rugido abafado, lá do alto, parecia me acercar. Olhando para cima, notei que nuvens grandes e espessas corriam rapidamente de norte a sul, à grande altura. Eram indícios da tempestade que se aproximava de alguma camada atmosférica. Senti um pouco de frio e, concluindo o que se devia ao fato de ter me sentado após caminhar, retomei a jornada. O terreno por onde a passava agora era muito mais pitoresco. Não havia o que surpreendesse o olhar, mas no todo se observava uma beleza cativante. Pouco me preocupei com o passar do tempo e foi somente quando o crepúsculo se fez notar que comecei a pensar como encontraria o caminho de volta. A claridade do dia se fora. O ar tinha esfriado e o deslocamento de nuvens no alto do céu era agora mais definido. Faziam-se acompanhar por um tipo de chiado distante, através do qual parecia chegar, intermitente, aquele grito misterioso que o condutor dissera ser de um lobo. Hesitei por alguns instantes. Eu dissera que visitaria o vilarejo abandonado. Então prossegui. E logo cheguei a um trecho amplo de campo descoberto, todo cercado por morros. As encostas eram forradas de árvores e se espalhavam até a planície, salpicando em grupos, os declives mais suaves e as depressões. Segui com os olhos a estrada sinuosa e vi que traçava uma curva perto de um dos grupos de árvores mais densos e atrás dele se perdia. Enquanto observava, o ar esfriou subitamente e a neve começou a cair. Pensei nos quilômetros e quilômetros de campo deserto por onde passara e então me apressei a procurar abrigo no bosque à frente. Cada vez mais escuro ficava o céu e cada vez mais rápida e pesada caía a neve até que o terreno ao meu redor tornou-se um tapete branco e cintilante cujas extremidades se perdiam em neblina e incerteza. Nesse ponto a estrada era precária e quando plana os limites não eram tão definidos quanto nas depressões. Aos poucos percebi que tinha me desviado pois não sentia por baixo dos pés a superfície dura da estrada e meus pés afundavam no capim e no musgo. Então o vento se intensificou soprando cada vez mais forte e tive o ímpeto de correr à sua frente. O ar enrigelou e comecei a sofrer devido ao frio apesar de me manter em movimento. A neve agora caía tão espessa circundando-me com velozes edemoinhos que eu mal conseguia manter os olhos abertos. De vez em quando o céu era rasgado em pedaços por relâmpagos vívidos e os clarões me faziam ver à frente uma grande quantidade de árvores principalmente teixos e ciprestes todos recobertos por densa camada de neve. Logo me achei ao abrigo das árvores e lá em relativo silêncio podia ouvir o soprar do vento no alto. Naquele momento a tempestade e a noite se fundiram na escuridão. Daí a pouco tudo indicava que a tempestade estava passando. Agora surgia apenas por meio de lufadas e rajadas implacáveis. Em tais momentos o estranho som do lobo parecia ecoar através de muitos sons similares ao meu redor. Certas vezes da massa escura de nuvens em movimento surgia um esporádico raio de lua que iluminava a região e me mostrava que eu estava ao lado de uma densa massa de ciprestes e teixos. Assim que a neve cessou saí do abrigo e comecei a examinar com atenção os arredores. Parecia-me que entre tantas fundações antigas por que passei devia haver alguma casa de pé mesmo em ruínas onde eu pudesse me abrigar por algum tempo. Ao contornar o bosque descobri que um muro baixo o cercava e seguindo-o logo encontrei uma abertura. Nesse local os ciprestes formavam uma alameda que conduzia a um tipo de prédio de formato quadrangular. No entanto assim que avistei essa edificação as nuvens em movimento obscureceram a lua e passei pela trilha no escuro. O vento deve ter esfriado mais ainda pois senti calafrios enquanto caminhava mas havia a esperança de encontrar abrigo e tateei o caminho às cegas. Parei pois houve uma repentina calmaria. A tempestade tinha passado e talvez para combinar com o silêncio da natureza meu coração parecia parar de bater. Mas isso foi apenas momentâneo porque a lua subitamente surgiu através das nuvens mostrando-me que eu estava num cemitério em que o objeto quadrangular à minha frente era um imenso mausoléu de mármore tão branco quanto a neve por cima e ao redor dele. Com a lua veio o tremendo sussurro da tempestade que aparentemente ressurgia emitindo um longo uivo como o de vários cães e lobos. Aterrorizado senti que o frio me atingia cada vez mais como se fosse agarrar-me pelo coração. Então enquanto o luar inundava o túmulo de mármore a tempestade deu mais sinais de que se renovaria. como voltasse a percorrer seu caminho. Impelido por alguma forma de fascínio aproximei-me do sepulcro para examiná-lo e saber por que estaria isolado num lugar desses. Caminhei ao redor e li o que estava escrito em alemão sobre o portal dórico. Condessa Dóligan de Graça na Estíria buscou e encontrou a morte. 1801 No alto da sepultura aparentemente fincada no mármore pois a estrutura era composta de imensos blocos de pedra havia uma grande lança ou haste de ferro. Quando me dirigi à parte de trás vi o seguinte gravado em grandes caracteres russos Os mortos viajam depressa. Tudo era tão estranho e sinistro que fiquei atordoado e senti como se fosse desmaiar. Desejei pela primeira vez ter seguido o conselho de Johan. Foi quando me ocorreu uma ideia que surgiu de modo misterioso e me causou um terrível impacto. Era esta a noite de Valpurgis. A noite de Valpurgis quando de acordo com a crença de milhões de pessoas o diabo estava solto quando os túmulos eram abertos e os mortos saiam para caminhar. Quando tudo de maléfico seja da terra do ar ou da água se refestelava. Era este o lugar específico que o cocheiro evitara. Era este o vilarejo desabitado há séculos. Era este o local onde jazia a suicida. E era este o lugar onde eu estava sozinho desamparado tremendo de frio numa mortalha de neve diante de mais uma tempestade brávia em formação. Precisei de toda a minha filosofia toda a religião que me ensinaram toda a coragem para não sucumbir num acesso de pavor. E então um verdadeiro tornado atingiu-me. O solo estremeceu como se por ele milhares de cavalos passassem a galope e desta vez não era neve que a tempestade transportava nas asas de gelo mas granizo de grandes proporções arremessados com tal fúria que pareciam provir de fundas baleáricas. Granizo que abatia folhas e galhos tornando inútil o abrigo de ciprestes como se fosse em pé de milho. De início corri até a árvore mais próxima mas logo me vi obrigado a abandoná-la e procurar o único local que pudesse me servir de refúgio o profundo vão da porta da sepultura de mármore. Lá agachando-me de encontro a enorme porta de bronze consegui certa proteção contra a queda de granizo pois agora só me atingia quando o ricocheteava no chão e na parte lateral do mármore. Ao me apoiar na porta essa se moveu ligeiramente abrindo para o lado de dentro mesmo o abrigo de um túmulo era acolhedor naquela tempestade impiedosa e eu estava prestes a entrar quando surgiu o clarão de um relâmpago bifurcado que iluminou toda a extensão do céu. Nesse instante juro por minha vida pois meus olhos se voltavam à escuridão da sepultura vi uma bela mulher de rosto redondo e lábios vermelhos aparentemente adormecida num caixão e assim que o trovão repercutiu no alto foi agarrado ao que me pareceu pela mão de um gigante e arremessado para fora na tempestade. Tudo foi tão repentino que antes que eu pudesse me dar conta do impacto moral e físico constatei que estava à mercê da chuva de pedras. Ao mesmo tempo predominava sobre mim a sensação estranha de que não estava sozinho. Olhei para o túmulo. Nesse momento surgiu outro clarão ofuscante que pareceu se abater sobre a haste de ferro que encimava o túmulo e atravessá-la até chegar ao solo golpeando e despedaçando o mármore numa explosão de fogo. A mulher morta ergueu-se num momento de agonia envolvida pelas chamas e seu amargurado grito de dor misturou-se ao estouro do trovão. A última coisa que ouvi foi essa terrível mescla de sons pois fui outra vez agarrado e arrastado por uma força descomunal ao mesmo tempo que o granizo me atingia e o ar ao redor parecia repercutir o uivo de lobos. A última visão de que me lembro foi de uma imprecisa massa branca em movimento como se os túmulos à minha volta tivessem expulsado os fantasmas de seus cadáveres amortalhados e que estes se acercavam de mim através da branca nebulosidade da chuva de granizo. Gradualmente voltou-me à consciência ainda que num estágio inicial e impreciso. Em seguida senti um cansaço terrível. Durante certo tempo não me lembrava de nada mas pouco a pouco recobri os sentidos. A dor que eu sentia nos pés era torturante e não podia movê-los. Pareciam entorpecidos. Uma sensação gélida passava pela nuca descendo pela coluna e as orelhas como os pés estavam dormentes e ainda assim doíam muito. No entanto no peito comparativamente uma sensação de calor era deliciosa. parecia um pesadelo um pesadelo físico se é que se pode dizer assim pois um grande peso no tórax quase me impedia de respirar. Aparentemente tal período de letargia durou muito tempo e enquanto transcorria devo ter adormecido ou desmaiado. Em seguida cometeu-me uma espécie de repulsa como se fosse o início de um enjoo e o desejo desesperador de me livrar de alguma coisa. Não sabia de que uma imensa quietude me envolveu como se o mundo todo estivesse adormecido ou extinto e cessou somente com um arfar de algum animal bem próximo. Percebi algo áspero e quente na minha garganta e nesse instante conscientizei-me da verdade aterradora que me esfriou até o coração fazendo o sangue afluir ao cérebro. Algum animal grande estava deitado sobre mim e lambia minha garganta. Receava me mover pois certo instinto de prudência me mantinha deitado e imóvel mas a fera parecia notar agora alguma alteração em mim visto que ergueu a cabeça. Através dos cílios vi logo acima os dois grandes olhos flamejantes de um lobo gigantesco. dentes brancos e afiados brilhavam na boca escancarada e vermelha e eu sentia seu hálito quente feroz e acre. Durante outro lapso de tempo esqueci-me de tudo logo percebi um grunhido ao que se seguiu um latido e outro e mais outro depois talvez bem ao longe ouvi como se muitas vozes chamassem em uníssono. Cautelosamente erguei a cabeça e olhei na direção de onde vinha o som mas o cemitério bloqueava minha visão. O lobo continuou a latir de modo estranho e um brilho avermelhado começou a se mover no bosque de ciprestes como se acompanhasse o som. Quando as vozes se aproximaram o lobo latiu mais rápido e alto. Eu receava mover-me ou fazer qualquer ruído. O fulgor avermelhado se aproximava cada vez mais refletido no manto branco que se estendia na escuridão à minha volta. Então de repente detrás das árvores surgiu trotando um grupo de cavaleiros portando tochas. O lobo ergueu-se do meu tórax e tomou o rumo do cemitério. Vi um dos cavaleiros soldados de acordo com os capes e longos casacos militares erguer a carabina e fazer pontaria. Um companheiro bateu no seu braço e ouvi a bala zumbir por cima da minha cabeça. Evidentemente confundi o meu corpo com o do lobo. Outro soldado avistou o animal quando este escapava e um tiro se seguiu. Então a galope a tropa avançou alguns na minha direção outros seguindo o lobo que desapareceu no meio dos ciprestes e cobertos de neve. À medida que se aproximavam tentei me mexer mas não tinha forças embora pudesse ver e ouvir toda a minha volta. Dois ou três soldados pularam dos cavalos e se ajoelharam ao meu lado. Um deles ergueu minha cabeça e pôs a mão sobre meu coração. Boas notícias camaradas! Gritou. O coração está batendo. Em seguida um pouco de brandy foi derramado na minha boca. Revigorou-me e pude abrir os olhos e ver o que estava ao redor. Luzes e sombras moviam-se entre as árvores e ouvi os homens chamarem uns aos outros. Reuniam-se e, assustados, preferiam exclamações. As luzes brilhavam quando os demais saíam do cemitério alvoroçados, como se estivessem possessos. Quando os primeiros aproximaram-se de nós, os que estavam à minha volta perguntaram ansiosamente. Então, encontraram-no? A resposta foi rápida. Não, não. Vamos, rápido, rápido. Isto não é lugar para se ficar, muito menos numa noite dessas. O que era? Foi a pergunta, em diversos tons de voz. A resposta foi diversificada e imprecisa, como se os homens se sentissem motivados a falar por algum impulso comum, ainda que reprimidos por um medo comum que os impedia de revelar os pensamentos. era com certeza. Balbuciou um deles, que tinha perdido o bom senso por um instante. Um lobo, mas não era um lobo, disse outro estremecendo. Não adianta tentar matá-lo sem a bala benta. Observou um terceiro de modo mais natural. É o que dá sair numa noite dessas. Bem que merecemos os mil marcos, exclamou o quarto soldado. Tinha sangue no mármore rachado, disse outro, depois de uma pausa. Não foi o raio que fez aquilo. E quanto a ele? Está a salvo? Olhem só a garganta. Vejam camaradas, o lobo ficou deitado sobre ele, mantendo-o aquecido. o oficial olhou para minha garganta e respondeu. Ele está bem. A pele não foi perfurada. O que significa tudo isso? Jamais o teríamos encontrado se não fosse o latido do lobo. E o que aconteceu com o lobo? Perguntou o homem que segurava a minha cabeça e que parecia o menos amedrontado do grupo, pois suas mãos estavam firmes, sem tremor. Na sua manga alterna. Voltou para sua morada. Respondeu o homem de rosto longo e pálido e que de fato estremecia de pavor ao olhar ao redor. Há túmulos de sobra por aí onde ele possa se deitar. Vamos camaradas, vamos depressa. Melhor deixarmos esse lugar maldito. O oficial ergueu-me até que eu me sentasse e ao mesmo tempo deu uma ordem. Então vários homens colocaram-me sobre um cavalo. Saltou sobre a cela atrás de mim, segurou-me nos braços e deu o comando para avançar. Dando as costas ao cipreste, cavalgamos rapidamente em formação. Até então minha língua se recusava a funcionar e por força da circunstância permaneci em silêncio. Devo ter adormecido? Pois me dei conta mais tarde de estar de pé, apoiado por dois soldados, um de cada lado. Já amanhecia e ao norte um risco vermelho de luz solar, como uma trilha de sangue, refletia-se na imensidão da neve. O oficial dizia aos demais que não comentasse sobre o que tinham visto, exceto que encontraram um inglês vigiado por um grande cão. Cão? Aquilo não era um cão? Interveio o homem que tinha demonstrado tanto medo. Sei muito bem reconhecer um lobo. O jovem oficial respondeu calmamente. Eu disse cão. Cão? Repetiu o outro ironicamente. Era evidente que sua coragem surgia com o sol e, apontando para mim, disse, veja a garganta dele. Um cão faria isso, chefe? Por instinto, ergui a mão à garganta e, quando toquei, gritei de dor. Os homens se acercaram e alguns que estavam montados se inclinaram para ver. E, mais uma vez, ouviu-se a voz tranquila do jovem oficial. Um cão, foi o que eu disse. Se qualquer outra coisa for mencionada, onde rir de nós. Em seguida, me posicionaram sobre o cavalo, atrás de um dos soldados, e cavalgamos até chegar aos subúrbios de Munique. Ali encontramos uma carruagem, na qual fui colocado, e essa seguiu até o Catrice Zone, cuja oficial ao meu lado, encontro outros soldados seguia a cavalo e os demais regressavam ao quartel. Quando chegamos ao Sr. Delbruck, desceu tão depressa os degraus para vir ao meu encontro que tornou-se evidente que estiveram nos observando de dentro do hotel. Apreensivo, levou-me pelas duas mãos até entrarmos. O oficial cumprimentou-me e já se virava para sair quando percebi seu propósito, e insisti que ele viesse aos meus aposentos. Ao tomarmos um cálice de vinho, agradeci a ele e aos bravos companheiros por terem me salvado. Limitou-se a responder que para ele foi uma satisfação e que o senhor Delbruck tinha desde o início tomado as providências para que o grupo de resgate fosse recompensado. Diante da expressão ambígua, o gerente do hotel sorriu, enquanto o oficial, alegando ter de cumprir obrigações, retirou-se. Mas, senhor Delbruck, indaguei, como e por que os soldados saíram à minha procura. Ele ergueu os ombros em sinal de depreciação por seu próprio feito e respondeu. Foi sorte minha que o comandante do regimento em que servi autorizou-me a requisitar voluntários. Mas, como o senhor sabia que eu estava perdido, perguntei. O cocheiro chegou trazendo o que sobrou da carruagem que tombou quando os cavalos fugiram. E por isso o senhor mandaria um grupo de salvamento me buscar? Oh, não, respondeu ele. Mas antes mesmo do cocheiro chegar, eu tinha esse telegrama do boiardo de quem o senhor é hóspede. Ele retirou do bolso um telegrama que me entregou, e eu lhe. Pistritz cuide cuide bem do meu hóspede, sua segurança é valiosa para mim. Se qualquer coisa lhe acontecer, ou se ele desaparecer, não poupe esforços para encontrá-lo e garantir sua segurança. Ele é inglês, e por consequente, aventureiro. A neve, a noite, os lobos são perigos constantes. Não perca um instante, caso suspeite que algum dano possa lhe ocorrer. Correspondo ao seu zelo com a minha fortuna. Drácula. Enquanto segurava o telegrama em minhas mãos, o quarto parecia rodopiar ao meu redor. E se o atencioso gerente não tivesse me segurado, acho que teria caído. Tudo isso era tão estranho, tão misterioso e impossível de ser concebido, que surgiu em mim a sensação de ser, de algum modo, o joguete de forças opostas. E essa simples ideia me paralisava. Com certeza, encontrava-me sob alguma forma de proteção misteriosa. De um país distante, viera, na hora H, uma mensagem que me livraram do perigo de desfalecer em meio à neve e entre as presas do lobo. De um país distante, viera, na hora H, uma mensagem que me livraram do perigo de desfalecer em meio à neve. De um país distante, viera, na hora H, uma mensagem que me livraram do perigo de desfalecer em meio à neve. uma mensagem que me livraram do perigo de desfalecer em meio à neve.